Uma nova mania, o que você esperava, solte suas emoções, o show vai começar, o show vai começar. Edmilson Santos, a pegada diferente. Abra o jogo, acabou, pra quem sofreu com esse falso amor, eu confiei, entreguei, meu coração que você machucou. Olha meus parceiros aí, as meninas, tamo juntos. Abra o jogo, acabou, pra quem sofreu com esse falso amor, eu confiei, entreguei, meu coração que você machucou. Vem de novo ao meu lado, fique aqui, imaginando, mas como pôde cair, nessa falsa de amor. E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, vou demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, vou demonstrar esse amor falso. Tá bom demais, menino! Toca essa no paredão, meu amigo Gerson do trem, fala menino! Abra o jogo, acabou, pra quem sofreu com esse falso amor, eu confiei, entreguei, meu coração que você machucou. E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, vou demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, vou demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, vou demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado, vou demonstrar esse amor falso. Tá bom demais, meu filho! Edmilson Santos! Um abração, meu amigo Manuel C.D. Papá! Bora, meu amigo Tocha C.D. Tamo junto, macho velho! Edmilson Santos, no bairro restaurante dos Paca Menino! E você vai sentar por cima, e o Didi vai te pegar. Oh, tu curtiu agora, toma, não adianta, tu volta, mina! Oh, tu tapinha na botranca, com bombom ela balança, eu me chamar de malandra, ela vai se apaixonar. Oh, tu tapinha na botranca, com bombom ela balança, eu me chamar de malandra, ela vai se apaixonar. Ah, ah, vai sentar. Puxa menino, Edmilson Santos, a pegada diferente, o garoto show, o garoto show. E você vai sentar por cima, e o Didi vai te pegar. Oh, tu curtiu agora, toma, não adianta, tu volta, mina! Oh, tu tapinha na botranca, com bombom ela balança, eu me chamar de malandra, ela vai se apaixonar. Oh, tu tapinha na botranca, com bombom ela balança, eu me chamar de malandra, ela vai se apaixonar. Ah, ah, vai sentar. Oh, vai sentar, vai sentar. E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Oh, vai sentar, vai sentar, vai sentar. Oh, vai sentar, vai sentar, vai sentar. Chapolin gravando tudo ao vivo, menino! Um abraço a galera aqui da frente curtindo o nosso show. Edmilson Santos, a pegada diferente. O garoto show, o garoto show. Essa é pros corações apaixonados. Comercial e bebida do meu amigo Val, sempre apaixonado. Edmilson Santos, a pegada diferente. Edmilson Santos, a pegada diferente. O grudo dela, ele também tá com vontade de chorar. Eu errei, vacilei, te traí, mas não pensei. Vim aqui só pra te falar. Abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar pra você Não quero te perder Abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar, meu amor Por favor Edmilson Santos, a pegada diferente O garoto show, o garoto show Um abração, meu amigo, você, Dê, menino, estamos juntos Vixe a conta, agora eu vou bater na casa dela Até o garoto decorou o número dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei, vacilei, te traí Mas não pensei, vim aqui Só pra te falar Abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar pra você Não quero te perder Abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar Abração, meu amigo Marco Toca essa no paredão, Vinícius Estamos juntos Edmilson Santos, a pegada diferente Edmilson Santos, a pegada diferente O garoto show O garoto show Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Marcar a bote, a esfora e também minha cela Usa tênis, pé mudadinho e sinto sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubo a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista Só não mando capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro O raquete tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro O raquete tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba o meu cavalo é testado E essa vai pra minha galera aqui da frente Curtindo aqui no baile, restaurante, os pacas, menino Vambam! Edmilson Santos Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Marcar a bote, a esfora e também minha cela Usa tênis, pé mudadinho e sinto sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi Desistindo em tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, só não manda o capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro O raquete tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro O raquete tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba o meu cavalo é testado O chavaqueiro grande, meu amigo Rosário Edmilson Santos ao vivo Edmilson Santos ao vivo O garoto show O garoto show Swing envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, a novinha saliente Vem tomar toda, se joga pra gente Swing envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, a novinha saliente Vai com o bumbum, tan-tan Mexe o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan Mexe o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan E essa é pra tocar no paredão do meu amigo colorau Segura essa aí, menino! O swing envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, a novinha saliente Vem tomar toda, se joga pra gente Swing envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, a novinha saliente Sacode, vem! Vai com o bumbum, tan-tan Mexe o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan Chapolin gravando tudo ao vivo, hein! Vai com o bumbum, tan-tan Mexe o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan Mexe o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan, mexe o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan, mexe o bumbum, tan-tan, mexe o bumbum, tan-tan Swing envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, a novinha saliente Vem tomar toda, se joga pra gente Swing envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, a novinha saliente Vem tomar toda, se joga então Vai com o bumbum, tan-tan, mexe o bumbum, tan-tan, mexe o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan, mexe o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan, mexe o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan, mexe o bumbum, tan-tan Vai com o bumbum, tan-tan Comece a bebida do meu amigo, vamos, tamo junto, parceiro Um abração, meu amigo, junto do bar, parceiro é Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que não se ama Mas esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Eita, meu amigo Marco, toca essa no paredão, menino Comece a bebida do meu amigo, vamos, tamo junto, parceiro Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que ainda se ama Mas esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que ainda se ama Mas esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso é que eu sou um cara bacana Por isso é que me ama amor Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que ainda se ama Mas esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que ainda se ama Mas esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso é que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama amor, amor Um abração meu amigo, você dele em Maceiós, tamo junto pra ser Edmilson Santos, no baile restaurante os pacos ao vivo Edmilson Santos, a pegada diferente ao vivo O garoto show, o garoto show Foi o meu pai que me quis assim, desmantelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só uma seta e noite e dia No meio da putaria, doutorzinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Eu sou vaqueiro afamado, aonde eu chego eu tenho alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Edmilson Santos, gravando tudo ao vivo aqui No restaurante dos Pacamini Um abração meu amigo China, meu amigo Fia Foi o meu pai que me quis assim Desmantelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só uma seta e noite e dia No meio da putaria O baixinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Eu sou o vaqueiro afamado Aonde eu chego eu tenho amor Falou pra mim, chegou o doutor As meninas aqui na frente assim ó Chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido Como filho de papaizinho Um abração meu amigo Jamis Tamo junto parceiro Meu amigo esperança Tchuuu Foi no balançar, não pegar vai no swing Edmilson Santos A pegada é diferente Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra pá Nem que minha família brigue Meus amigos se intrigam Mulher mesmo se de casa Um abração meu amigo Gabriel C10 Tamo junto parceiro Um abração meu amigo Renato do Galetão Tamo junto Um garoto show, um garoto show Dia de semana eu fico em casa Esquematizando como vai ser a barra Entro no WhatsApp, convido as amigas Prepara o paredão pra festa ser garantida Rodo do som do carro, mano, volta é pra tocar Olha o swing Hoje na minha festa só vai ter rodipar Quero uma mesa grande e muita mulher do meu lado Hoje alguém me segure Que eu tô desmantelado Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra pá Nem que minha família brigue Meus amigos se intrigam Mulher mesmo se de casa Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra pá Nem que minha família brigue Meus amigos se intrigam Mulher mesmo se de casa Tá bom demais Edmilson Santos A pegada é diferente Dia de semana eu fico em casa Esquematizando como vai ser a barra Entro no WhatsApp, convido as amigas Prepara o paredão pra festa ser garantida Rodo do som do carro, mano, volta é pra tocar Vai no balanço aí Hoje na minha festa só vai ter rodipar Quero uma mesa grande e muita mulher do meu lado Hoje alguém me segure Que eu tô desmantelado Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra pá Nem que minha família brigue Meus amigos se intrigam Mulher mesmo se de casa Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra pá Nem que minha família brigue Meus amigos se intrigam Mulher mesmo se de casa Já corre gravando o Dalvin, meu irmão! Edilson Santos Edilson Santos A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou E cadela andou Aí que eu vou bebendo E seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor O garoto show O garoto show Edilson Santos A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou E cadela andou Aí que eu vou bebendo E seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Edmilson Santos Edmilson Santos Edmilson Santos, a pegada é diferente, rumo! O garoto show, o garoto show E essa vai pro meu amigo Zé da Fazenda Araçãs, tamo junto meu parceiro Todo mundo sabe que eu vim do interior, me criei na fazenda, sou maduro, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão, aqui é diferente, nós derrubamos a tua mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão, aqui é diferente, nós derrubamos a tua mão Meu cheiro é meu cavalo, chicote é meu cartão, 300 gramas de ouro tem aqui no meu cordão Mulheres que enlouquecem quando eu chego na cidade, beijou e fica louco, porque já sabe E o vaqueiro? Tá atualizado o vaqueiro, virou fredói, vaqueiro tá estourado E o vaqueiro? Tá atualizado o vaqueiro, virou fredói, vaqueiro tá estourado E o vaqueiro? Tá atualizado o vaqueiro, virou fredói, vaqueiro tá estourado E o vaqueiro? Tá atualizado o vaqueiro, virou fredói, tá estourado menino Todo mundo sabe que eu vim do interior Me criei na fazenda, sou maduco, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a mão Meu cheiro é meu cavalo, chicote é meu cartão Presente as gamas de ouros, tem aqui no meu cordão Mulheres que enlouquecem quando eu chego na cidade Beijou e fica louco, porque já sabe E o vaqueiro, tá atualizado o vaqueiro Virou playboy, vaqueiro tá estourado E o vaqueiro, tá atualizado o vaqueiro Virou playboy, vaqueiro tá estourado E o vaqueiro, tá atualizado o vaqueiro Virou playboy, vaqueiro tá estourado E o vaqueiro, tá atualizado o vaqueiro Virou playboy, vaqueiro tá estourado Um abração meu amigo Aluísio Transporte Meu amigo Rafael, vamos juntos Edmilson Santos A pegada é diferente É o Vivo Essa é pra os corações apaixonados Edmilson Santos O garoto show, o garoto show Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te falo é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e nem é pesadelo Mas não chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca Ela tem seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem tudo mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua roupa Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te falo é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e nem é pesadelo Mas não chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, ela tem seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo E essa vai pra o meu amigo Pedro Curtindo Edmilson Santos Ao vivo Edmilson Santos Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pinhão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Pagar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Eu vi pó Eu vi modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Turma boa de equipa Paz Tô chegando menino Uh Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei O que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pinhão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Eu vi pó Eu vi modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não É de Milso Santos Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Arranca a tampa e manda boi menino O garoto show O garoto show Cavalo na porteira Gado no jiquim Prepara a batisteira Que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada É o esporte Que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou Mas ela fica me ligando Na madrugada Fica só me incomodando Mandando mensagem Pro meu celular Já desliguei Pra ela não me rastrear Mas não tem jeito Suas amigas estão aqui Eu tô bebendo E elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô É na balada Na verdade Ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira Gado no jiquim Prepara a batisteira Que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada É o esporte Que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira Gado no jiquim Prepara a batisteira Que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada É o esporte Que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Um abração meu parceiro Ciso Ferro Produções Vamos Tudo acabou Mas ela fica me ligando Na madrugada Eu fico só me incomodando Mandando mensagem Pro meu celular Já desliguei Pra ela não me rastrear Mas não tem jeito Suas amigas estão aqui Eu tô bebendo E elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô É na balada Na verdade Ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira Gado no jiquim Prepara a batisteira Que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada É o esporte Que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira Gado no jiquim Prepara a batisteira Que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada É o esporte Que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Essa daqui é pra o Sandro Mó Estamos juntos Meu parceiro Meu amigo Pierre Sain O garoto show O garoto show Já tô lhe gravando Tudo ouvi Não me leve a mão Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Edmilson Santos A pegada diferente O garoto show O garoto show A falta do tempo vai virar Eu sei Cadê aquele amor que um dia me fez chorar E vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar Todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mão Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mão Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta E essa vai pra o Júnior do Bar Vamos juntos e misturados, menino Edmilson Santos A pegada diferente A falta do tempo vai virar Eu sei Que vai colocar tudo no lugar Eu sei Cadê aquele amor que um dia me fez chorar E vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar Todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mão Não me leve a mão Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mão Não me leve a mão Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Edmilson Santos A pegada diferente Dubai, restaurante Os barca e menino 082-9134-446 Menino Edmilson Santos Contados para show O garoto show O garoto show Edmilson Santos O garoto show O garoto show Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assim se o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra Só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim só Existe em você E nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel E distância cruel Assim se o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra Só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Pra eu amar Alguém de novo Eu não tem nenhum espaço Só preciso de você E nessas horas E essa vai pra rapaziada Do supermercado Luna Menino Vamos juntos Edmilson Santos Moçinha eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração Já tem uma nova dama Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia Pra qualquer lugar Quando tô estrançada Ela me acalma O nome da minha nova namorada É Farra Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual Melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual Melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual Melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei Agora eu acertei A minha atual Melhor do que a ex Edmilson Santos Edmilson Santos A pegada é diferente Um bom Garoto show Garoto show Moçinha eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração Já tem uma nova dama Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estraçada ela me acalma O nome da minha nova namorada É Farra Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual Melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual Melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual Melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual Melhor do que a ex Abração meu amigo Francinado Meu amigo Fernando Estamos juntos, menino Abração meu parceiro Sandro Mor 082 9134 44 46 Menino Edmilson Santos Contatos para show Eita menino Mais uma do meu parceiro Melho Playboy Tá estourado, hein Edmilson Santos A pegada é diferente Segura aí meu filho Vamos lá Pega o boi vaqueiro Pega o boi vaqueiro Pega o boi vaqueiro Vaqueiro quando é bom, tá pronto pra ganhar dinheiro Pega o boi vaqueiro Pega o boi vaqueiro Só tenha cuidado com a filha do fazendeiro Fui convidado pra correr numa vaquejada Soltar o boi mais valente do sertão Saiu correndo, botei o cavalo nele Chegou no meio da faixa, eu derrubei o boi no chão Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Vaqueiro quando é bom tá pronto pra ganhar dinheiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Só tenha cuidado com a filha do fazendeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Vaqueiro quando é bom tá pronto pra ganhar dinheiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Só tenha cuidado com a filha do fazendeiro Um abração meu parceiro Lelson Toca essa do paredão papá Abração compadre Zeziz Tamo junto parceiro velho Edmilson Santos, a peca tá diferente Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Vaqueiro quando é bom tá pronto pra ganhar dinheiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Só tenha cuidado com a filha do fazendeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Vaqueiro quando é bom tá pronto pra ganhar dinheiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro Só tenha cuidado com a filha do fazendeiro Fui convidado pra correr numa vaquejada, soltar o boi mais valente do sertão Saiu correndo, botei o cavalo nele, chegou no meio da faixa, eu derrubei o boi no chão Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro, vaqueiro quando é bom tá pronto pra ganhar dinheiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro, só tenha cuidado com a filha do fazendeiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro, vaqueiro quando é bom tá pronto pra ganhar dinheiro Pega o boi vaqueiro, pega o boi vaqueiro, só tenha cuidado com a filha do fazendeiro